Leonardo Albergaria Lindo, lindo Muito bom, hein? Ganhei agora ele Esse merecia, ele tem um level até abaixo do outro, mas eu falei, pô, agora vou ser obrigado a jogar com ele E aí E aí A lança que o cara tinha me dado, ó, tá vendo? O cara tá com ela ali, ó Viu? L1 R2 Caramba Ahn E aí Vamos ver algum mapa Opa, tem uma exclamação pra lá Cara, ainda tem engraçado, vixi Hehehe Ai 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 Vai 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 Passa Um Um Uh Um 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 E eu acredito que isso é o fato real Tem um cara pra salvar aqui Aqui em Plankerton E alguém está trabalhando, mas eu não sei o que é Mas isso parece grande É boa Bastante munição Ele é o R2 Minha marreta acho que mudou Não mudou? Acho que esse personagem aqui Você salvou algum cara por aqui ou não? Eu não Quando eu inicio a partida Deve gerar Bolão Metrora pousando em... Pô o cara já ativou a parada? E caraca E caraca Olha aqui O que? Esse cara que eu tenho ele dá um super salto É o meu eu lanço um negocinho ninja aqui ó O meu também Um dado ninja Eu não sei com certeza Mas isso pode significar que Dr. Vinderman ainda está vivo Se ele está vivo Nós ainda temos uma chance Não peraí Não peraí É lindo Deu um negócio Não peraí Caraca o cara joga uns negocinhos ninja Ehehehehe Sai daqui Porra que dê essa merda? Tem um balão lá? Ah tá aqui ó É isso em dois minutos Os cara fizeram a merda e eles que façam a defesa Já tá apressadinho Foda-se Lá embaixo caraca tem que descer tudo Droga Doce Ou o jaleia doce Ótimo garoto doce 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 Acelera o que você tem que fazer ai hein. Não tem mais nada pra fazer não. Tem cara. ? É difícil conseguir que ir. ? ? ? ? ? Desculpe pelas interrupções, está ficando bem raro aqui em Clankerton. Eu não sei quanto tempo eu deixei, mas eu realmente poderia usar uma mão aqui. Fortalecer a construção. Baconzinho, vamos jantar. E você, como é que esse bacon, o que você faz com bacon? Cara, você misturou com alguma coisa para fazer alguma coisa. É com a maior parte do jogo, peraí. Opa. 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 Eu acho que é isso. Eu não sei se vocês podem ouvir o que está acontecendo fora, mas não é bom. Vocês, eu estou sério. Vocês têm que se cuidar dos outros. Opa. 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 Como assim? Quando ele está caindo, ele dá um jump? Como é que é? Como é que ativa isso? É X. Só apertar o X. Ah, aperta duas vezes o X. Isso. Ah, gostei. Também. Mas os gordinhos não dá para fazer, não. Ah. Ai. Cara, tinha um precipício ali. Quase que eu quero o precipício. Pô. Assim é show, pô. Jogar assim. Onde é que está ativada a parada? Ah, lá no meio do mapa. 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 Assim fica mais fácil até subir, cara. Exatamente. Pô. Aí tu deu o que o papai quer. Aí o papai gosta. É, cada personagem tem a sua característica, né? Eu também gostei daquele que eu estava jogando porque ele... Opa. Aqui, ó. Quero não ativar esse aqui também. Acho que ela ativa a parada. Lá no YouTube. Tá aqui. Eu preciso matar o mímico. O que que você tem aqui? Precisa matar o que? Madeira. É um mímico. O cara que se chama mímico. Tem um drone aqui. Olha, tem um drone. Eu tô acolhendo aqui. Eles estão acolhendo aqui. O que você tem aqui? Polêmia é! Vem, eu vou acolhendo aqui. Eu quero... Um bicho brotando dali, é? Que isso? Que isso? Como que eu caí? Como que eu caí, cara? Nunca caí nesse jogo, puta merda! Porra, cadê você, Arobo? Que que, salvei? Porra, eu caí, como que eu caí aqui, cara? Peraí, não sei nem onde tu tá, peraí. Ah, tá, tá, eu consigo reviver três vezes, peraí. Foi mal. Tô indo. Que? Qual a nossa granada que eu mostro? Nem entendi o que aconteceu comigo aqui. É a nossa granada. Dá uma doze. Eu, hein? Vocês já mataram um mímico? Porra, ser sincero no sininho. Qual que você tá falando? Algum bicho daqui, é isso? É. É. É de uma missão da Floresta Petra. Eles estão em missão, Cardoso. Quem só se está? É melhor. Pô, tem lá embaixo uma parada de vida. Pra ver, é por isso que eu morri rápido. Pô, preciso achar mais um agrupamento, mano. Mais um agrupamento, preciso achar. Que isso? Os zumbis estão se matando. Que que isso? Ah, não é pra salvar? Fazer o que com esse viado aqui? Tem uma missão de sobrevivente aqui, mas... Não é pra salvar? Esse sobrevivente não pode ser resgatado agora. Então, fica aí. Lá embaixo. Lá embaixo... Próximo... Próximo... Aqui... Vou pegar... Deixa eu ver... Tarnudo... Não achei até agora velho... Carcaço... O que? O negócio agrupamento de carcaço... Achei até agora... Só falta mais um... O que? O que? Não... Achei, Cardoso... Eu achei... 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 O balão já saiu! Achei! Beleza, onde é que tá atacando? Vixe, vixe! Nossa, velho! Caraca! Nossa! Nossa! Caraca, movi! Não tenho aqui! Não tenho aqui! Não tenho aqui! Caraca, velho! Não tem aqui! Vai, vai, vai! Não, 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 não! Não tem aqui! Não tem aqui! é caralho cara achei que eu tinha que ir no precipício o caninha a salva os campos e tudo isso a pôr eu vou ter eu Eu já abri ele, mano, já abriu ele, já abriu ele, já abriu ele. Grandão, grandão, grandão. Tá quase boa, vai. Mais um. Mais um. Mais um. Nossa, cumpri. Isso é invasão, cumprir. Tô indo aí pra ajudar. Mais um. 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 Eu só peguei, só peguei, só peguei Mãe! Que legal! Que legal! Olha esse B2MATER! B2MATER! Olha esse B2MATER! Não dá pra lutar! A gente não pode levar! A gente pode levar! Demora mais pra ver, pra morrer. Cadê ele? Cadê ele? Ah, que desce. Ele tá aí dentro? Tá. Vamos lá? Tá. Ele não dá dano no... Não dá dano. Uff, vai lá, vai lá. Ai, meu Deus. Ele não morre. Não, não. Não, não. A vida tá pequena. Ai, meu Deus. E a área aqui atrás. Não, não. 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 Ah, que tampinha de graçado. Ai, caralho. Não. Eu tô entrando... Tá. Que dor. Tem mais dinheiro aqui. Tem, mais um outro. Tem mais um outro outro. Tem mais um outro outro, tá doido? Eu vou morrer. Ai, cara. Não. Eu tenho uma mata aqui Não! Falei 33 segundos Meu deus, eu te fico Mano, eu estou fazendo com ele Tentando Que coisa Que coisa Eu peço Ah, bom trabalho! Os dados que você coloquei vão nos ajudar a nos localizar sobrevivores e pontos desculpas na estoura. Olha, eu peguei 3 pontos de habilidade, mano. Não, 2, 2, 3, 1, 2, 1. Se eu unir dificuldade de acordo com o número de participantes que tem o level alto, não tem nada a ver. Não sei, velho. Eu acho que não. Depende do cara que puxa a missão, eu acho. Ah, é? Porque essa aí eu achei que foi mais difícil do que normalmente eu tava jogando, porque vi muita gente. Sim, é porque talvez o meu homem... acho que foi ele que iniciou, eu não sei, mas o nível de dificuldade é maior, eu acho. Ah, entendi. Valeu, valeu. Valeu, falou, mano. Leonardo Albergaria. Leonardo Albergaria. ź